Praia de Torre Nuéva, temos ali a Praia de Torre Nuéva, a areia preta, aqui para Espanha, temos aqui no cartaz, este lá não tem nada, temos ali o Salvador do Baywatch, é uma areia preta, isto é mais cascalho, podia fazer como os chineses, os chineses pintam as eras de verde, aqui pintava a areia de branco, não foi, não sei, quase parece que isto é gramável, não é? Parece lá a Praia de Vitória, lá na Ilha Teixeira, praia de Vitória? Temera preta a areia, pois temera preta lá, lá ali a costa, lá está a pesca, não é? É uma mulher a pesca, vê lá, tem nada? Aquilo é uma mulher ou é um mocinho? Aquilo é um mocinho? É um mocinho? É. Está a pesca, aqui o Salvador Salva Vidas, o Baywatch, parece mesmo, vamos aqui a praia. Pelo visto está a grande praia, o Dr. Chego. Agora vamos ali para Santa, para onde as pessoas vão também todos ali, para passar por aquela parte ali, subir aquela encosta, para ver as pessoas ali subir, vamos ali para aquela parte. Está até por onde? Por aqui, está aqui, assim, vou assim tchucu tchucu tchucu, e está ali. Ah! Vamos ali. então vamos lá subir aqui o morro já se procura já onde é que fica, porquê ali é aquela senhora onde é que fica ali será para os gaietos jogarem, jogarem a casa, bem senhora e aquelas casinhas ali se calhar vamos lá ali ver o vestuário é onde as pessoas se vestem, ali deve ser os asceus então vamos lá ver, será os asceus ali acesso à praia, é que diz ali, não levar música, campismo e mais coisas não pescar, nada de cães isto, isto será que deve ser para os gaietos mais pequenos que é para brincarem talvez isto não deve ser para os gaios que é tão pequenino o que é que diz aqui pista de petanca, é para a petanca, olha é uma pista de petanca, já viste? é uma pista de petanca é aquela com umas bolinhas, depois de jogar as bolas mas tem que ter o risco mas tem que ter o risco sim, é aquelas bolinhas, ficar mais perto da outra, o que é que é dentro do circo isto aqui deve ser os asceus, tem aspecto disso aqui pode tomar em banho, levar os pés um jardim palmeiras peligro para a pionia e aqui estão fechados vamos ver se está aberto ou está fechado vamos ver mais umas estátuas daquele lado uma estátua e assim está a lavar os pés vamos lá ver essa coisa já perguntava assim a só, onde é que fica? é? está bem, estamos para o outro lado vamos voltar, vamos subir ali em costa 2 horas e meio uma aguinha e um café com leite um café não, não um café, é mais que um café é mais que um café é mais que um café estamos ali mais de Natal ainda, depois já ter passado e de Deus que não dá sempre lembrando piscina vxe vc já sabe o que é? sendeiro sendeiro, mirador sigue aca tire lá doce de terra neva costa vc vc águas sempre vou te ver é fonte da vida se não fosse água não fosse água nada existia se não fosse água nada existia agora mas o principal é água é uma das coisas foi lá que viemos da água temos aqui uma santa vamos lá ver que santa é aquela o pessoal todo é aqui que santa é esta vamos lá ver é o pueblo torre nueva costa é a virgem santíssima del carmen é a virgem santíssima do carmen de 2019 e aqui flores lá em miofonte também temos uma semelhante a santíssima virgem del carmen não é uma é um é um é um é um pequenininho temos lá também o pai de salva-vidas e lá em miofonte nossa terra em portugal estamos em espanha agora neste momento a ver a paisagem que vimos daqui deste miradorzinho é casa da espuma o gato o nosso carro do papel lado aí então vamos lá sim eu não esqueço é parece que se tima do carro não É como se fizeste o outro dia. Eu? Não. Não esteja a dizer coisas de neve é assim. Vamos lá subir até lá acima. O Vítor que só tem. Muita hora ali. Parece que costa a Algarvia em Portugal. A Algarvia em Portugal. A Algarvia em Portugal. A Algarvia em Portugal. Até para já. Vontade de comer depois. Para a gente ver se vamos ao chinês. Que nem foi ao chinês. Já está aqui a Espanha. A comida favorita dela que é o chinês. Olha lá em cima. As comunicações. A Algarvia em Portugal. Muita. Que cheira. A Algarvia em Portugal. A Algarvia. Sim, no agarço está uma coisa parecida com essas, qual era a praia, lembras-te? Então a gente teve uma praia da Luz onde a menina desapareceu? Sim, perto da praia da Luz sim. Era depois da praia da Luz sim. Depois estavam aquelas pranchas em chuveiro. Entre a Luz e Portimão não era mais ou menos? Sim. Entre a Luz e Portimão. É onde tinha as pranchas. Pronto, já está! Eu estava às pranchas. Não oi de poxa, Ana. Depois vais poxer aqui lá dentro do carro. E eu peço também. Não vai nada. Deixa ver como é que estão os sapatos. Estão bons. Mas é que tu queres andar aqui agora de mochão. Então olha. Nos Açores também era assim mais ou menos. Casa Pepita. Não? O Penhasco. São casas de verão. Os pais estão fechadas também, não é? Parece que estão fechadas. Não é ela. Estamos a ver, hein? E aqui. Mais um mirador Zeco. E as famosas estufas. Que a Lucila adora. Encostas por todo lado, hein? Queixa-se o pessoal lá de Portugal, das estufas. E eles aqui têm estufas. E têm água para tudo. Nós não temos nada. Não sei como é que é. Aqui a ver o mar. Olha lá. Olha lá. Hã? É divino. Que vez ali encosta toda. Eu não sei o nome daquelas localidades, mas... Uma alga fica para aquele lado, cento-cento quilômetros para a frente. Mas é engraçado. Isto aqui é que vai lembrar na ilha, ó. Ah, na ilha? Estas coisinhas, os banquinhos. Vejo também a filmagem nos Açores. Também fizemos alguma caminhada assim também, junto... Assim a... A falésia. A gente vai tomar. Me quero chamar. Olha agora mesmo. Vai ver aqui... Está ali. Vem aqui a filha. Vem aqui na pique. Quando eu volto a ver esse nuzinho... Ah tá, já viste o nuzinho não? Olha , families. Já vi ali um também ali. Aqui é o peixe . Vem aqui então o alenquilo tem errado, coitado. E chegámos ao sítio o motivo da nossa vinda aqui que é esta ponte Esta ponte que é recente mas que está muito engraçada Vamos lá ver esta ponte pedonal que foi feita há relativamente pouco tempo Passarela Colgante de Jolucar Em cima espanhola o que é que dizem aqui? Passarela de Jolucar Controle por câmara de 24 horas, previmento central de vidro, 15 pessoas Foram serrado total, cozinha delas, bicicletas, não precisa altar Ok, vamos lá ver a Joluciria na ponte E vai a Joluciria passar para o ponte E o Kevin? Isto dá 10 pessoas 10 pessoas magras, se forem gordas Está muito Está muito? Acho que há 10 pessoas 5 5 5 5 6 Ai 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 agora? Pelo cirlo Vais agarrada? Estás chutando ta com confiança? REpá eu também a telefiga não estou muito confiância R Vij Então já vai agarrada a curiosidade para ali Para baixo Aqui o vidro Vamos lá, até ali mais acima, pois já fazemos a volta contrária, vamos voltar a câmera para ver, para vocês terem uma ideia, estão a ver a ponte ali, aquela parte de vidro, uma, duas, três, quatro, quatro, quatro partes de vidro, esta ponte foi, na verdade há pouco tempo, e é uma das atrações aqui desta localidade, e fecha-se durante determinados horários, tem aqui as cancelas, e tem câmeras de vigilância, fecha, 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 temos horários que fecham isto, para vir para aqui às noites, não sei quem, mas estão vindo até a ponte, sim podem vir até a ponte, mas fecham, estão ali os horários, fecham, dá para ver aqui, acho que é para ver que este melhador, ou quem é que é, fizeram a ponte, estou a ver ali, derrindo, tem um grande de turistas, deve ser fechado automaticamente de um lado qualquer, pois deve ter, eu não vejo que tem, acima, deve ter, aqui um monte de pessoal, aqui todo, todos aqui virem, o que se passa aqui, uma excursão desta, da escola, dos escuteiros, ok, deve ser a escola, para escuteiros, o que é que eu disse, quero escuteiros, estamos na época de férias, temos ali a ponte, aqui a pontinha, não é só isto, era objetivo era ver esta ponte, temos ali a praia, temos que continuar com as nossas filmagens, e fiz as filmagens de volta, vamos voltar, e vamos fazer agora aqui um pequeno remate, um vídeo para o Tik Tok, antes de coisas, e a ponta é esta, como estava a dizer eu, mas já fizemos o vídeo para as outras redes sociais, e vamos agora descer, costumo fazer o que se vê aqui muitas por todas as encostas, estão a ver, mas tem algo para isto, tudo, vamos lá ver aqui, a passarela colgante de Jolucar, e vamos ver o Kevin passar sem as mãos, e a Lucilia, também, sempre tem a mão no arama, vamos ver se elas são capazes, olha o helicóptero agora, vamos ficar aqui para ver o helicóptero, helicóptero e a ponta, top, estou a ver o helicóptero ali, olha ali o helicóptero, está um bocadinho pequeno na vossa, vamos ver, que não é o helicóptero, aquilo é um... esperai Lucilia, vamos ver o helicóptero que passar aqui por cima... e aqui temos a Lucilia, ai? Ai! Cai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Estão a meter cadeados aqui, estão a meter cadeados aqui também, o que é que tem isto aqui? Não deviam meter isto pá, esta malta não. Estou a ver lá em baixo, olhem bem, vamos lá a ver. Olhem bem a altura lá para baixo. Olha lá o que se vê lá em baixo, são estas 4 travessas que temos. Estão a ver ali, a aguinha em baixo é uma bela queda. E agora vamos passar sem mãos, vamos ver. Já passamos, já passamos, parece que foi completamente seguro. Vamos ver agora do outro ângulo, o que é que temos aqui, a ponta. E está à vista, está muito engraçada, aqui com estes cabos de aço estão a ver, estou aqui bem preso. Aqui tem ali as anilhas do outro lado, as coisas aqui também, ok, muito bem. E está presas ali também, ali, tem ali aquelas ligamentações, vai ali e vai ali. É para não bandear. Ah mas quem não quiser, Lucy, quem não quiser, está aqui outro caminho. Está aqui outro caminho, está aqui outro caminho. Também está para todos e que é automático, tem até horário, fecha a determinadas horas. Já tinha visto ali, tem ali as horas aqui. Temos aqui recuperação. Podem vir lá em casa, se quiserem ali melhor os textos, já vocês já leram. Vão entrar com comida e tal. Quem não quiser passar por o ponto, se a ponta estiver fechada, podem ir aqui à volta, podem subir por aqui. Pronto, e temos aqui o listo também, para não subir o ambiente, não é? Deixem aqui o vosso listo. E vamos. Se a gente quiser passar por o ponto, pode ir para aquele lado. Para quem tiver medo, o vidro deve ser mais ou menos deste tipo também. Também tenho vidro. E vem o pessoal todo, todo para fazer a minha passagem. Aqui é uma magnífica paisagem. Aqui é um enredouro. E um ponto bem turístico. Um ponto bem turístico aqui da zona. E agora temos uma música, que poderá estragar aqui o nosso vídeo, por ser melhor a gente continuar a falar. Para isto não estragar, não é? Então, vamos lá. Continuar a falar. É a falar, é a falar. Parece que estás a morrer. Então Lucila, vá, falas tu agora, pega lá a câmera. Olha, cá não falo nada. Está a continuar a falar, pois paras. Quando a música está a mesmo apetite é que tu paras. Pois estás cansado. Mas o que é que és? Isto é muita gordura. Vai vendê-la para o talho, para a carnicera. Para a carnicera? Quem é que é a carnicera, tu? É o talho. Ah, o talho. Então, diz-me lá. O que é que estás a achar? O que é que achaste da ponte? Aqui desta localidade. É a porreira. É a porreira? O que é que te agarraste aos cabos de aço? Porque eu não gosto de ver o fundo. Não gosto de ver o fundo? Estás nervos, o que é que é? Estás nervos? Não é bem a parte? É agora, olha, vou passar pela vontade. Não! Ele tem confiança. Sabe logo. Continuando a ver a paisagem. E agora filmar até o resto, até chegarmos a parte do carro. Talvez tem aqui outras pessoas. Aqui está uma série de pessoas. Acho que anda para continuar ali junto à corda. Encosta, né? Para cima. Porque está uma ideia engraçada. Uma ponte. Sempre serve de mais uma atração turística aqui para a zona. Além daqui da praia. Parece também ser engraçada. Estão aqui mais cadeados aqui. Estamos a chegar aqui já a marginal. Temos o carro daquele lado. Vamos para próximas filmagens. Então, espero que tenham gostado aqui da ponte. E me ajem a todos. Com a Lucília e com o Kevin. Estes aventureiros. Um beijo a todos. E até breve. E não percam o próximo episódio aqui para o Espanha e para o mundo. Que nós também não. Um beijo a todos. Até breve. Tchau. Tchau.